Ok, então vocês andaram pedindo pelo desafio da caixa Então vamos fazer Eu contra o Ken Minhas irmãs arrumaram coisas muito engraçadas para a caixa Espero que não sejam nojentas Vai ser muito nojento Elas prometeram que não seria Ok, pronto? Eu faço tudo por você, Barbie Ah, é pegajoso É pegajoso? Elas prometeram para mim Ah, isso é perfeito Eu sei exatamente o que é isso Isso é uma casca de banana Isso não é justo, hein? É bastante apropriado Eu sei que eu tinha razão Porque minha mão está com cheiro de banana Mas pelo lado bom, eu estou ganhando Tá Ok, ok Ai, que nojo Fala O que? Sério? Ai, ok É pudim? Parece até... Ah, não, espera Parece creme de rosto Tem tipo uma textura diferente É, tem que ser muito creme facial, né? É e... Não, é pudim Acho que é pudim É pudim? É isso? Não, é creme Não, pudim Não, é creme Ai, pudim Acho que é pudim É iogurte Ai, caramba! Essa foi boa, hein? Essa foi muito boa Eu gostei bastante dessa Ok Agora vai ser nojento Com certeza que vai ser nojento Ai É É bem molenga, né? Tem uma textura estranha É? Sei lá Ah Tá parecendo... Isso... Terra É Parece terra Ou lama É lama Não vou falar nada Não vou falar nada Gente, eu não faço a menor ideia do que é esse negócio É terra Não é terra? Você tá me fazendo rir Eu acho que é Ah É bolo É bolo? Você ama bolo? Eu amo bolo, eu amo esse bolo Vamos lá Confio nas minhas irmãs Confio nas minhas irmãs Confio nas minhas irmãs Ok Peguei O que é isso? Isso é borracha? Isso é muito fácil Isso parece lona com cadarço Ah, tênis Ah, é um tênis Tênis, é um tênis É um tênis, acertou Essa foi muito fácil Pô, na minha cai bolo Só tem mais uma coisa Pra gente adivinhar Então... Ah, é... Vamos adivinhar juntos? Quem adivinhar primeiro? Nós dois ao mesmo tempo Vamos no tênis Desempate, ok Um Dois Três Opa Desculpa Desculpa É tipo... Pegajoso? Tipo, macio, mas... Ah, eu sei exatamente o que é Eu sei o que é também Coelho de queijo Com certeza Coelho de queijo Esculpe coelho de queijo É, ele é de Wisconsin Então ele faz isso Eu gostei de brincar com você Não foi tão ruim Quanto eu achei que ia ser É A da casca de banana Não, foi demais Aquilo foi golpe baixo É, também achei É, eu admito Mas foi legal É Tá pronto? Tá, vamos lá APMT Tá legal Tá pronta? Pronta Ok, é a vez de quem? Minha Sua vez de perguntar ou adivinhar? Pessoa, lugar ou coisa? Pessoa, lugar ou coisa? Pessoa Tá bom Beleza O quê? Ah, deixa pra lá Essa pessoa tá no quarto? Não Mas você pode ver essa pessoa nas fotos Aham, aham Essa pessoa gosta de geleia? Eu não faço ideia Essa pessoa gosta de golfinho? Gosta Essa pessoa gosta de você? É, eu acho que sim É, ela gosta de mim Ok, essa pessoa tem cabelo curto? Não Não? Não Ah, mas que decepção Ok Próxima pergunta Ok É, essa pessoa gosta de música? Sim Ok Dá pra adivinhar com isso Tá bom Se essa pessoa fosse amiga de outra pessoa Você acha que essa pessoa confessaria pra outra pessoa de quem ela realmente gosta? Ah, Skipper, do que você tá falando? E essa pessoa que gosta muito de música, que sabe sobre o que tá acontecendo com a outra pessoa, ela confiaria em outra pessoa que gosta de música? Espera, a pessoa que gosta da pessoa com a música e o quê? Tá, 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 tá Ah, quer saber? Ah, quer saber? Vamos fingir que você tá pensando em outra pessoa Como é isso? Olha só Vamos imaginar uma pessoa de cabelo curto Ok E se essa pessoa de cabelo curto, sei lá, fizesse um vlog com você e contasse uma coisa pra você depois que a câmera desligasse e todo mundo ouvisse a pessoa dizer Eu tava pensando antes da câmera desligar Ah, o que essa pessoa teria dito? Me encubiram da missão de ser muito sincera com você Foi decisão de todos Todo mundo Pra descobrir É, todo mundo Bom, nós, suas irmãs, queremos saber Olha só, vamos voltar pro jogo A pessoa que eu tô pensando tem cabelo... rosa Ah, não Você entregou Música, cabelo rosa Daisy É, eu achei que você tava saindo demais do jogo A Daisy gosta de golfinhos? Sim! Ai, deixa pra lá Olha, pensa em outra pessoa Um menino de cabelo curto Skipper, eu não vou te contar Contar o quê? Lucy sabe o quê? O quê? O que o Ken disse Ah, e o que ele disse? Todo mundo quer saber O Ken disse Olha, é complicado É complicado, ok? Nós somos amigos Amigos? Sua vez Minha vez? Pessoa alugar ou coisa Ah, tá bom Só pra você saber Eu não vou desistir É, coisa Você é apaixonada por essa coisa que pensou? Sim, e falando em paixão É portátil? Não, não muito Só mesa de DJ Ah, como você adivinhou tão rápido? Tá bom, minha vez Agora eu vou escolher um lugar Olá Então, minhas irmãs me retaram A fazer um autorreto sobre yoga É quando te retas a ti mesmo A fazer toda classe de posições de yoga Aunque eu não aligarei as posturas Porque me enviaram uma lista De as que querem que intente Adoro fazer yoga Intento praticar todos os dias E se chama Práctica de yoga Porque não se trata de Perfeccionar ou Dominar uma posição Se trata Só de praticarla É um continue Bem, gore, vamos O que prepararam Ah, de Chelsea Okay? Chelsea Bem, elijo A primeira postura A postura A de mesa en equilibrio Stacey La silla Bem Agora De Skipper El bailarín Entendo por que ele gie essa Sim, outra vez Stacey, Guerrero 3. Bem, será divertido tentar, a ver. Ok, vamos Chelsea, dame uma fácil. Hum, o árbol. Me pergunto que tipo de árbol se ve assim. Sim, isso é... Esquiper... Santo Cielo. Acho que preciso mais prática com essa. Muito bem. Hora de minha postura favorita. Savasana. Esta é para Chelsea. Qual é a sua postura favorita de yoga? P.A.C. Oi, pessoal. Faz tempo que não tem vídeo de Faça Você Mesmo. Então hoje quero mostrar como se faz protetor labial. A base desse protetor é cera de abelha. Porque eu gosto de cera de abelha. E abelhas. E mel. Falo mais em outro vídeo. Esta é a receita que eu usei. Uma colher de chá de azeite de oliva. Duas colheres de chá e cera de abelha. Duas colheres de chá de óleo de coco. Duas colheres de chá de óleo de amêndoas. Ok. Primeiro derreta a cera. Pode usar forno ou microondas. Mas sempre lembre de pedir ajuda de um adulto. Aí misture o óleo de coco na cera de abelha até estarem totalmente misturados. Logo depois misture o azeite de oliva e o óleo de amêndoas. E prontinho. Acabou. Pode deixar ele neutro ou adicionar qualquer sabor que quiser. Esses são os ingredientes que eu gosto de adicionar. É... Extrato de menta. Mel. Extrato de baunilha. Ah, pra cor eu uso suco de beterraba ou cacau em pó. Hoje eu tô afim de protetor sabor... Baunilha. Viu só? Então pegue o adicional que você escolheu e misture enquanto a mistura ainda tá derretida. Então coloque em um tubo vazio ou potinho. Pode comprar em lojas de artesanato. Agora você pode decorar o potinho. Pode usar pedrinhas, tinta, canetinha, adesivos, tudo o que quiser. A minha parte favorita é inventar nomes engraçados pros sabores. Eu já fiz pras minhas irmãs. Beterrabada. Lábio de mel. Menta não mente. Eu só não sei qual deles dou pra qual irmã. O que vocês acham? A PMT... Tence, vai começar! Ah, é? Você vai mesmo fazer isso? Vou! Eu vou fazer isso! Eu e minhas irmãs andamos fazendo alguns desafios de dança e a Stacey... Vem cá. Hum... Hoje não. Ok. A Stacey me desafiou a mostrar um vídeo com os meus passos de dança em troca de lavar minha roupa por uma semana. Bom, eu amo dançar. Mesmo não sendo tão boa nisso, então por que não mostrar? Vai render boas risadas. Stacey Roberts apresenta Melhor espaço de dança da Barbie do desafio de dança da família Roberts. Essa é a salsa. Belos passos. Ah, não. Não acredito que eu vou mostrar isso. Um mergulho. É, mandou bem. O pônei. O pônei é divertido e super fácil. Patinando. O robô. Ai, eu preciso treinar esse. Não, mano. Eu gostei. Esse é o Dev. É, é. Onde foi que você aprendeu isso? O que é isso? Eu não sabia o que estava fazendo. Achei que você ia esbarrar em alguém com esse. É o Bernie. Esse é ridículo, mas é muito divertido. É por isso que eu amo você. O Doug, você é uma palhaça. Você não tem que ser uma boa dançarina. Só precisa se divertir. Tá correndo. Eu recomendo que vocês façam desafio de dança com seus amigos ou família. O twist. Viu? Eu consegui. É, eu acho que eu prefiro amaciante que tem cheiro de lavanda. Lavanda? Valeu, mana. Qual foi o passo favorito de vocês? Ah, é. Qual foi o passo de dança favorito de vocês? Pronta? Aham. APMETE.